Música Olha gente, eu gosto tanto do Espeto da Brasa Grill Que hoje eu vim gravar e trouxe minha família pra almoçar Papai, mamãe, Marcela e o João E agora enquanto eles comem eu vou gravar depois como eu, né? Vamos lá, Thiago Eu sempre gosto de mostrar a comida que tem aqui Pra vocês verem o que vocês estão perdendo Sempre lembrando que aqui tem a Marmitex Que você escolhe as carnes do churrasco E hoje nós vamos pegar mais uma sugestão de churrasqueira, né Juninho? É, mais uma, Cida Hoje a gente tem aí o tender, né? Vamos pegar o tender pra gente mostrar Nossa, tá linda a carne aí É, tender, tem o cupim também O pessoal gosta muito Eu gosto da parte mais torradinha Mas tudo é bom aí, né? Agora, é... Hoje, pessoal, se alguém pegasse marmita Podia levar o tender também? Pode levar o tender também Que luxo, gente Esse tender pega o abacaxi lá ali É, combina bem, né Cida? Vai bem Tá vendo? Não é só fim de ano que a gente come tender Aqui na Espeto da Brasa Grill Você pode comer todo dia se você quiser Todo dia tem tender? Todo dia tem tender Qual a carne que o churrasqueiro vai indicar? Hoje o cupim Tem o cupim Ele tava pegando outra lá, Julinho É, mas ele vai Pra mostrar o cupim pra gente também Olha que lindo O cupim tá bem gostoso Uma carne bem macia Nossa, muito bom mesmo O cupim também você pode Comer à vontade Pode pesar Pode pesar Pode levar pra casa Isso E qual outra que o churrasqueiro tá ali pegando? Essa é a alcatra Coração da alcatra Coração da al, miolo da alcatra Miolo da alcatra Tudo de bom Muito bom, super macio Segunda-feira vocês descansam, né? É, segunda-feira é fechado E no final de semana? Final de semana é de terça a domingo, né Cida? De terça a domingo a gente tá aí a partir das 11 horas Lembrando, viu? Mostra aqui, Tiago Lembrando que a massa é caseira É feita aqui na cozinha, né? Aqui o ambiente é super gostoso Familiar Tanto que eu trouxe a minha família hoje, né? É, bem familiar, né? A gente tá aí à disposição pra atender todo mundo O Julinho que atende Julinho é VIP É, ó o churrasqueiro Vem direto do sul Mostra lá, Tiago Precitei no sul pra conhecer outro churrasqueiro Que só conhecia ele, olha É o único churrasqueiro do sul Que tem na nossa cidade Na única churrascaria Que faz rodízio Que é o Espeto na Brasa Rodízio todos os dias, tá? Todos os dias a gente tá aí à disposição Pra atender o público Bom, porque aqui tem várias opções Ou rodízio Ou vai pesar Ou vai levar pra casa Ai, que carne linda Que carne é essa? Essa é a picanha Nossa Ah, essa eu quero Bom, Julinho Vou parar de gravar Vou comer É isso aí Já que ele pôs uma picanha Ele podia pôr uma picanha mineira também, né? É, uma delícia o queijinho, hein? Vamos lá Vamos na picanha mineira Muito bem Essa é a dica Agora eu vou pegar Tem gente querendo já pegar aqui Vamos comer, né? Vamos comer Vamos lá, Tiago Olha, encontrei um cliente como eu Que vem sempre, sou Fausto, né? É Você vai mostrar sempre aqui? Mostro E aí, o que você acha? Que nota a senhora dá? 100% Você viu as carnes que eles fizeram pra mim hoje? Ficou com inveja? Não fiquei Porque ele caprichou pra você, né? Capricha pra todo mundo aqui Bom apetite Obrigado Eu adoro o programa da Cida E eu assisto todos os dias Eu adoro o programa da Cida E sempre assisto todos os dias Eu adoro a tenda da Cida Eu assisto todo dia Eu amo